A polícia fez uma prisão, o cara é esquentadinho, né? O cara é bem esquentadinho, vamos combinar? A história é o seguinte, ele chegou no hotel, né? Isso foi aonde? Só pra eu saber que lugar que foi que aconteceu isso, Miami Beach. Vocês vão ver, vocês vão conhecer pela fachada do hotel. O cara foi lá em Miami Beach, você tá vendo as imagens aí? Ele entrou e pagou a conta com um cheque de mentira, isso foi no dia 12. Só que aí, cara, um cartão na realidade fraudulento, é um cartão clonado, né? A polícia, esse aí é o gerente, entrou nesse armarinho aí pra conversar com a polícia, de certo, né? Imagina. E aí o que aconteceu? Ele pulou a recepção, foi lá e sentou o cacete, você tá vendo aí? No cara, ainda tava com a toalha na cabeça, mas começou a bater, caiu, né? A toalha. Mas o cara é forte, vou falar pra você. O cara tem 22 anos, o nome dele é Theron Green, né? E ele é visto espancando o gerente nessa situação. Agora, me fala uma coisa, o porta-voz da polícia, que é o Ernesto Rodrigues, ele disse o seguinte. Foi nada menos do que brutal. Eu perguntei ao detetive que liderou a investigação e ele disse que estava preocupado com o vídeo. Ele disse que a vítima merecia todos os esforços de investigação fornecidos pra que o suspeito pudesse ser preso. O Green, que tava no hotel com um grupo de pessoas, ficou furioso quando o gerente pediu que eles fossem embora. De acordo com o mandato de prisão, eles foram convidados a sair porque parecia que o quarto que haviam reservado foi reservado com cartão de crédito fraudulento, cronado, com problema. Rodrigues disse, ó, um dos homens pula o balcão da recepção e vai pra uma sala e segura o funcionário que estava lá dentro e começa a espancá-lo. São 35 segundos de vídeo que são difíceis de assistir, você tá vendo aí. A polícia rastreou Green em Norristown, Pensilvânia, e ele admitiu ser o homem do vídeo. Ele em breve vai ser extraditado pro sul da Flórida, onde será acusado de roubo com agressão. Enquanto isso, e aí eu vou contar pra você a outra história, tem o vídeo disso aí também, não? Não, né? Mas aí conta pra mim então o que aconteceu. Pode voltar pra mim aqui. O que aconteceu foi o seguinte, ó, enquanto isso, uma segunda pessoa foi presa por conta de um ataque também a uma recepcionista que aconteceu no Hotel Clinton, na Washington Avenue. Olha, a polícia disse que a mulher chama Mandy Clara, que é a proprietária do, do, como é que chama? Voodoo Lounge, é isso? Voodoo Lounge, né, essa mulher aí. Ela supostamente foi até a recepção pra pegar a chave do quarto de um amigo, mas aí o funcionário se recusou a entregar a chave porque ela não era uma das pessoas que estava na lista de convidados. Se tivesse lá, teria entregue, entendeu? Mas não aconteceu. Aí ela voltou pra trás na recepção, o que foi que ela fez? Agrediu a recepcionista, né, tentou tirar o celular dela, aí já viram, né, já sabe, e deu um monte de soco na pessoa. O promotor disse que ela, ela, tipo, ela acabou levando a recepcionista pra fora do hotel, pra poder ainda brigar com ela mais um pouquinho lá fora. Só que eu vou falar pra você, ela foi presa, acabou sendo liberada ontem, quarta-feira, né, e de qualquer forma queria falar com a imprensa, falar alguma coisa, mas aí é aquela história, não, primeiro eu preciso conversar com o meu advogado. E aí ela não falou. Detalhe, a dona de um lounge, né, acabou batendo na recepcionista. Porque a recepcionista não quis dar a chave pra ela, porque ela não era convidada àquele quarto que ele queria subir. Que mundo louco esse, né? Igual a história, com onde foi que aconteceu aquilo? Foi em São Paulo, não foi? Os caras pularam o balcão lá do Burger King e foram batendo os funcionários, porque eu tava demorando o lanche. Isso aconteceu no Brasil. Você vê as imagens, você fica horrorizado de ver aquilo. Eu não sei que lugar que foi, mas foi a Joyce Hasselman, que eu vi, que divulgou isso aí. Tá? Esse mundo tá virado, gente. O que que tá acontecendo? Não é do tempo de vocês, mas tem uma propaganda que é a do Corsa, o Tony vai lembrar. Que tinha um velhinho que aparecia no final da propaganda e falou, mas para onde esse mundo vai se ele soubesse o que tá virando esse mundo do tempo do Corsa lá, do Corsinha lá atrás?